Muito boa noite, é uma alegria imensa em nome da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia dar as boas-vindas para essa atividade da noite de hoje que abordará um tema de tamanha relevância não apenas para os profissionais que atuam com as crianças com dificuldades alimentares, mas também para todos os familiares, para todos que lidam com essas situações que causam tanto sofrimento e para falar desse tema nós temos a doutora Patrícia Junqueira do Instituto de Desenvolvimento Infantil que estará conosco inicialmente apresentando alguns slides sobre essa temática e a atividade será coordenada pela doutora Adriana Tessitore, nossa querida diretora da Abramo e que vem trabalhando intensamente em parceria com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, com o Departamento de Motricidade Orofacial para que possamos desenvolver cada vez mais e aprimorar cada vez mais a nossa atuação junto aos aspectos funcionais, respiração, mastigação, demutição, fala. Doutora Adriana já esteve aqui conosco numa atividade sobre a função respiratória que foi brilhante, né, comemorando tão generosamente, né, da data do seu aniversário, a atividade que é o dia de atenção ao respirador oral. E hoje nós temos a presença da doutora Adriana conosco para conduzir esta atividade, esta webinar, cujo tema é sobre os mitos e verdades sobre a criança que não quer comer. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite doutora Adriana, boa noite doutora Patrícia. Agora passo a palavra para vocês. Boa noite a todos, é um prazer muito grande moderar amigas, né, porque é uma história de vida, de parceria que a gente tem aí com a sociedade, com a fonoaudiologia. Então é um prazer muito grande convidar a Patrícia Junqueira, que é fonoaudióloga pela UC de São Paulo, especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fono, mestre e doutora em distúrbios da comunicação humana, mestre pela UC e doutora pela Unifesp. E ela tem estudado muito essa abordagem integrativa e ampliada para dificuldades alimentares infantis. Atualmente ela tem ministrado muitos cursos no Brasil e no exterior, capacitando os fonoaudiólogos para atuarem com essas dificuldades alimentares. E é a idealizadora e responsável pela coordenação do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Então é um prazer muito grande ter uma pessoa com esse histórico e com uma bagagem para poder compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, o nosso muito obrigado pela oportunidade da sociedade e tenho certeza que vai ser aí uma hora muito agradável de bate-papo aqui com a Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Diebre. Eu, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer, eu acho que, esse momento que a fonaudiologia está vivendo, né, desse... Eu sinto muito, assim, dessa abertura da sociedade, o conselho, as associações como a Abramo. Então é um momento de muito crescimento para todos nós. E a gente só tem a agradecer, né, esses caminhos que vão sendo abertos para que a fonaudiologia se fortifique e se fortaleça a cada vez mais. Então, de verdade, muito obrigada, né, a Abramo, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia por esse convite, me sinto honrada e espero que seja uma noite agradável e que possamos compartilhar o conteúdo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que nós possamos começar. Hoje nós vamos falar sobre os mitos e verdades sobre a criança que não quer comer. E aí, quem me conhece sabe que eu já falei muitas vezes sobre esse assunto. Esse é um assunto que nunca se esgota, né, a gente merece muito discutir. Só que hoje, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei em conversarmos sobre quais são os mitos que nós fonaudiólogos temos quando pensamos na criança que não quer comer. Então, quais são as respostas mais comuns quando nós recebemos nos nossos consultórios uma criança que não quer comer? Uma criança com dificuldade alimentar ou uma criança que a mãe chega e fala ela não mastiga, ela não quer comer, ela é muito seletiva, ela não abre a boca, ela tem uma recusa. O que que, queria que vocês pensassem assim um minuto, o que que vem na nossa cabeça de pronto? Quais são as nossas crenças? O que que está por trás de nós que nos move nessa direção? Então, acredito que as nossas crenças, muitas delas foram minhas também, no geral a gente sempre pensa, será que a culpa não é da mãe? Essa mãe está dando muita mamadeira, essa mãe é muito fraca, muito frágil, né? Se então não encontrar nada orgânico, nada que justifique essa recusa alimentar ou essa dificuldade, eu tenho certeza que esse problema é comportamental. Hoje em dia as crianças estão muito animadas, fazem o que querem, não é? Ou nós pensamos, ela não come porque o tônus muscular não está adequado, deve ter uma hipotonia, deve ter uma hipofunção, que está justificando o fato dessa criança não aceitar os alimentos. Então, muitas vezes nós pensamos, ela tem que aprender a mastigar, né? Por quê? Porque se ela não aprender a mastigar, ela não vai falar. Então, é fundamental que essa criança aprenda a comer, aprenda a mastigar e fortaleça o tônus muscular para que ela possa falar no futuro, né? Muitas vezes nós pensamos também, ela tem hipersensibilidade na boca, ela tem muito refluxo e hoje ela tem uma hipersensibilidade, é por isso que ela não está comendo, né? E muitas vezes sugerimos, né? Que ela faça atividades sensoriais para melhorar, né? Ou então, aquele belo, aquela bela desculpa, né? Aquele, a gente sempre fala, os hábitos orais, né? Então, o uso prolongado desses hábitos, o uso frequente, em excesso, prolongado da mamadeira, pode justificar o fato da criança ter menos apetite, menos vontade para comer, tem menos atração, menos motivação para comer. Então, esses são aspectos que eu acho que muitos de nós já pensou. E eu confesso para vocês que eu já pensei em tudo isso. Eu já, assim, não se sintam sós, eu pensei em cada um desses aspectos que vocês, que eu trouxe hoje como crenças e que podem ser as crenças de vocês também, né? Isso percorreu muito o meu caminhar, porque como a própria doutora Adelina já falou, eu tenho 30 anos de formada. Há muito tempo eu venho trabalhando com as questões, principalmente relacionadas à motricidade orofacial. Meu doutorado foi sobre deglutição, meu mestrado sobre fala, sempre dei aula em faculdades, em especializações, sobre esse assunto. E eu também, durante essa jornada, conforme eu fui recebendo, há cerca de 10 anos, essa demanda de pacientes, e aí foi numa cascata, que aí um foi falando para o outro, e aí eu não sabia mais o que fazer com esses pacientes, porque eu também tinha essas crenças, e eu também tentava encontrar um exercício, uma forma de ajudar mais pontualmente essas crianças. E confesso também que nessa época eu não sabia o que fazer, e muitos eu dispensei, porque eu falei, olha, as funções orofaciais estão ok, não vejo excesso de nada, não tenho o que fazer. Eu confesso que isso também aconteceu. Só que eu tive essa oportunidade de estudar mais, eu não encontrava essas respostas aqui no Brasil, foi então que eu tive a grande chance, onde mudou minha vida, de ir para os Estados Unidos fazer uma formação lá. E quando eu cheguei, eu sempre conto essa história, e lembro até o local que eu fiz essa pergunta para a doutora Suzane, eu falei, qual é o exercício, doutora, que eu faço para fazer a criança comer? Esta foi uma das primeiras, no primeiro intervalo que eu consegui me aproximar da Suzane, eu falei, qual é o exercício que eu preciso fazer para a criança comer? Agora, não tinha esse conhecimento, essa prática, né? Foi aí que eu comecei a compreender, a partir desse primeiro encontro com a doutora Suzane, e depois me aprofundamos no assunto, que aprender a comer vai muito além da boca e do estômago, e que não haveria nenhum exercício ou nenhuma forma mágica que possibilitasse que eu ensinasse essa criança a comer, como eu estava querendo naquele momento. Então, nesse sentido, tudo aquilo que eu pensava que dava certo, todas as minhas crenças caíram. Imagina, eu já tinha 25 anos, 20 anos de formada, e de repente tudo aquilo que eu sabia não estava mais funcionando para essas crianças. E aí eu fui entender quem são essas crianças, porque é muito importante, estou falando de crianças com dificuldades alimentares, quem são essas crianças que chegam a cada dia a mais em nosso consultório? E até para motivá-las, eu quero que vocês saibam que 30% das crianças típicas apresentam, podem apresentar dificuldades alimentares, e 80% delas com desórteis neurológicas apresentam dificuldades alimentares. Então, é uma população gigante, só que é uma população que está perdida, sem rumo. Nem os próprios pediatras, no começo, sabiam para quem referir. Então, vamos entender quem são essas crianças. Essas crianças fazem parte de um grupo que hoje foi definido como um distúrbio alimentar pediátrico. Esse último consenso, do ano passado, procurou caracterizar e descrever o que seria esse distúrbio pediátrico alimentar, o distúrbio alimentar pediátrico, né? E englobou todas as áreas, porque antes era muito separado o problema comportamental e o problema orgânico. Esse último consenso, ele traz que o distúrbio alimentar pediátrico é uma situação de uma criança que não tem uma ingestão adequada associada a alguma disfunção médica, nutricional, a habilidade alimentar ou psicossocial. Então, esse consenso, ele pode nos mostrar que, e assim, fica fácil a gente entender como é complexo, né? Que pode ser só uma alteração nutricional, pode ser uma dificuldade na habilidade psicossocial ou um problema orgânico. E mais do que isso, é importante não deixarmos de esquecer que essas crianças, geralmente, elas foram forçadas a comer ou alimentadas quando não estavam fisicamente prontas. São crianças que passaram por intervenções médicas ao redor da boca. Crianças que usaram sondas, crianças que tiveram muita manipulação oral, né? Crianças que tiveram episódio traumático de engasgo ou vômito, né? Isso é muito comum. E, principalmente, crianças que tiveram desconforto físico ao ser alimentada. Então, elas eram alimentadas e vomitavam, estavam sentindo alguma dor, desconforto, né? Por conta disso, são crianças extremamente ansiosas, extremamente controladoras e avessa mudanças. Porque tudo que é novo causa muita estranheza, causa muito medo nessas crianças. Então, é uma população extremamente delicada em que o medo e a ansiedade prevalecem. E aí, eu posso estender o medo e a ansiedade da criança e da família. Porque quando chega uma criança com dificuldade alimentar, nunca chega só a criança. Chega a criança com uma mãe desesperada, triste, deprimida e uma família inteira que a gente vai ter que, que nós vamos ter que ajudar a tratar. Nesse sentido, quando uma criança apresenta recuso alimentar ou alguma dificuldade, não necessariamente é um problema comportamental ou familiar. significa que esse corpo da criança, que essa criança como um todo, existe algo que não está trabalhando corretamente, algo de errado com ele. Então, aquele comportamento alimentar é uma consequência de que algo não está bem. Não é simplesmente um sintoma que precisa ser minimizado ou tratado. Nesse sentido, as abordagens que eu durante muito tempo usei não se aplicam a essas crianças. Então, exercícios orais, massagens intraorais para dessensibilizar, ensinar, forçar a criança a comer, uso de laser, hoje em dia nós vemos bastante. Essas são medidas, são estratégias que não atingem diretamente a criança que vai comer. E, pelo contrário, elas podem tornar essas crianças ainda mais avessas, ainda mais ansiosas e prejudicar ainda mais o comportamento alimentar delas. Mas, então, se nós não podemos, foi aí que meu chão caiu. Porque se eu não podia mais fazer exercícios, se eu não podia fazer massagens intraorais, se eu não podia trabalhar com o que eu sabia, foi aí que eu tive que aprender como efetivamente eu podia ajudar esta criança. E aí foi um percurso longo de entender como se aprende a comer, entender quais são os aspectos que impactam no aprendizado alimentar, entender o papel dos pais na alimentação, o papel de cada doença gastrointestinal. Foi aí que eu descobri as questões sensoriais e como elas impactam enormemente no nosso conforto ao comer. E aí eu fui percebendo também que para eu ajudar essas crianças eu ia ter que fazer diferente. Eu ia ter que ampliar o meu olhar e eu ia ter que primeiramente pensar nesse relacionamento que essa criança estabelece com essa mãe desde o nascimento. Nós sabemos que o primeiro contato é o vínculo que a mãe estabelece por meio da amamentação e depois isso vai se prolongando ao longo da vida por meio da alimentação. É um vínculo muito forte. Muitas mães não são capazes de realizar isso devido às condições do bebê. Então, esse relacionamento tem que ser recuperado, tem que ser restaurado com a nossa ajuda. E aí também eu falo do relacionamento do terapeuta com a criança. Todo esse trabalho é baseado numa relação de profundo afeto e respeito às necessidades da criança. Ali ela está num ambiente em que ela se sente respeitada, ouvida e compreendida. Eu percebi que eu tinha que possibilitar e favorecer a autonomia da criança. Que eu não ia ficar mais com a colher benzendo a criança, como a gente brinca lá no instituto, porque o meu papel não era fazê-la comer. Isso não existe. A criança aprende a comer com as vivências que ela vai tendo, mas o principal é a autonomia e o sucesso que ela tem nisso. Que isso vai registrando e vai motivando o aprendizado alimentar. Ninguém se motiva quando tem insucesso. E a criança da mesma forma. Eu fui perceber que para a criança comer, ela precisa de uma motivação interna, intrínseca, e que a motivação jamais poderia ser a própria terapeuta, um distrativo, um brinquedo ou mesmo as telas, como hoje em dia muito se usa ainda. Eu fui perceber também que esse trabalho ele é muito individualizado. Não existe nenhum paciente igual ao outro. Isso não é chavão. Por quê? Porque cada criança que entra para um atendimento entra também a família, como eu disse. Essa família tem crenças, essas famílias têm histórias sobre a relação com os alimentos. O pai, às vezes, é totalmente diferente da mãe. Às vezes, são famílias que não têm uma relação positiva com os alimentos, que não gostam de comer, que não jantam em casa, que nem fazem alimentos em casa, não cozinham, não fazem alimentos em casa. Então, cada família é única. E eu acho que isso que é o mais envolvente, é o mais dinâmico, é o que é mais desafiador no tratamento da criança com dificuldade alimentar. E esse tratamento é integrativo. O fato dele ser integrativo não significa que ele seja de menos valia ou menos importante. O integrativo significa que os pais vão ser responsáveis pela própria cura da criança. Não está nas minhas mãos fazer a criança comer. Está nas mãos dos pais através daquilo que nós vamos construindo junto ao longo das sessões. Então, isso é muito importante. E, para terminar, essa criança precisa ter competência. Porque se ela colocar um alimento na boca, mesmo que esteja ajustado à idade dela, ela não vai conseguir. E por se frustrar e por não ter sucesso, ela não se retroalimenta e aí ela deixa de querer ou de gostar, de se alimentar. E assim, o primeiro passo, o primeiro mito que eu acho que a gente pode terminar nesses casos, a culpa não é da mãe. As mães fazem o melhor que elas podem para alimentar os filhos. Então, às vezes, nós recebemos crianças de quatro anos como essa criança, ela tinha três, e ela se alimentava apenas de papa liquidificada, de uma única cor, de um único sabor. Então, eu poderia falar para essa mãe, que absurdo, não mastiga, não fez alimentos mais consistentes, olha lá, ela não vai falar, olha só o que vai acontecer. Ela falava normalmente. Até demais. Ela tinha todos os fonemas já aos três anos e meio, articulava muito bem, tinha uma linguagem excelente, uma menina extremamente inteligente, só que tinha desafios importantes que dificultaram todo o processo de introdução alimentar e que foi se arrastando até hoje. Então, a mãe fez o melhor que ela pôde, ela tentou manter a nutrição, então ela era uma criança saudável, bem nutrida, porém não tinha uma relação positiva com os alimentos e não teve oportunidade para aprender a mastigar. Nós vamos ter que trabalhar muito a autonomia da criança, respeitando o temperamento. Criança com dificuldade alimentar tem quase como regra um temperamento inflexível. Nós vamos trabalhar as habilidades motoras durais? Sim, nós vamos ensinar a criança a mastigar, só que vai ser um pouco diferente do que normalmente nós fazemos na terapia convencional. porque numa terapia de motricidade convencional, você ensina, põe aqui, mastiga aqui, é muito mais fácil você direcionar esse aprendizado, faça esses exercícios, fortaleça, trabalhe na função. Essas crianças não levam os alimentos na boca. Então, o desafio é motivá-las, olha lá, é descobrir caminhos para que a criança interaja com os alimentos e participe dessas reflexões com conforto e segurança. Ou seja, na minha terapia, o meu papel se inverte totalmente, e eu falo para os pais, ensinar a mastigar é fácil, nós fazemos isso, a gente consegue, nós temos as técnicas para isso, nós somos boas nisso. Agora, como nós vamos fazer a criança desejar e querer colocar o alimento na boca para que a gente possa ensinar a mastigação? E para essa autonomia também, a gente tem que respeitar o perfil sensorial dessa criança. E respeitar o perfil sensorial não é brincar com geleca, passar massinha e passar a fruta pelo corpo. Definitivamente não é isso. Respeitar o perfil sensorial é uma série de condições que a criança apresenta, do processamento da informação sensorial, que muitas vezes está relacionada às questões orais também, que precisa ser trabalhado no conjunto, normalmente, por uma terapeuta ocupacional com experiência em integração sensorial. só que o meu papel para dar autonomia para a criança é compreender quais são os alimentos que se ajustam a esse perfil sensorial da criança. Ela tem uma preferência, para ela é mais confortável, alimentos mais secos e crocantes, para ela não dá para comer a casca da maçã, embora a gente ache que isso é importante para o desenvolvimento da mastigação, mas ela não tolera grumos. Então, nós vamos entender a partir desse perfil sensorial dessa criança, das características sensoriais dela, como motivá-la a comer. Nós vamos ter que buscar essa motivação intrínseca, então as terapias são lúdicas, são divertidas, são alegres, e muitos pais lá no Instituto perguntam, mas aqui vocês tratam crianças que não gostam de comer, mas elas vêm alegres, cantando, brincando, elas são felizes aqui. A gente tem como meta, sem felicidade não há aprendizado, sem estresse não tem como aprender. Todos nós sabemos que quando estamos sob estresse, como é muito mais difícil entender, de falar, eu fico burra, então imagina uma criança que está com medo, que está se sentindo ameaçada, que muitas vezes perdeu a confiança, que não tem a menor curiosidade pelos alimentos, como motivá-la? Então, esse é o papel, engajá-la nas atividades, e ter essa confiança mútua, que muitas vezes eles começam a comer nas sessões, conosco e com a família junto, porque eles têm confiança, eles têm confiança de que ali, se ele não quiser, ele cospe aqui na minha mão, não tem problema. Então, ele cria esse mecanismo de confiança, é lúdico, porque não tem como ser diferente a linguagem da criança, não tem estresse, e nós trabalhamos esse estresse, então nós temos várias estratégias, nós usamos mindfulness, nós usamos técnicas de respiração, nós usamos massagem profunda, estímulos vestibulares, para quê? Para que a criança se tranquilize, não tem como trabalhar com a criança com dificuldade alimentar, com ela chorando, estressada, angustiada e com medo. Então, o ambiente tem que ser assim, de muita curiosidade. Então, é isso, a criança vai por ela desejar comer, o nosso papel não é alimentar a criança, isso tem que ficar muito claro para os pais que nos procuram também. E a competência, que aí é uma área que nós gostamos muito, nós vamos ajustar o cardápio às habilidades da criança. Não basta essa criança ir ao consultório se a dieta dela, se o cardápio dela não estiver ajustado às preferências e à habilidade motor oral que ela possui. E aí, eu confesso que eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, que tinha que mastigar, que tinha que ter casca e que tinha que ter fibra, porque aí eu consegui perceber que para algumas crianças isso é totalmente impossível e que ela não cria uma relação positiva com os alimentos e que ela não gosta de comer porque ela não tem competência, ela não consegue, ela não tem conforto. E isso cria uma bola de neve. Então, muitas vezes, embora os especialistas em motricidade orofacial se arrepiem, às vezes chega uma criança de três, quatro anos e nós temos que passar o cardápio dela por uma dieta pastosa, porque assim ela vai se sentir confortável, assim ela vai criar uma relação de segurança e uma confiança com os alimentos enquanto eu vou trabalhando as habilidades dela. Sem isso, ela não vai ter curiosidade e a ansiedade vai aumentar. Então, esses ajustes de acordo com a competência da criança, eu vou falar, como eu consigo alimentar uma criança com esses pedaços aqui de cenoura, arroz e o caldo se ela demonstra náusea, se ela tem uma profunda dificuldade com essas texturas e ainda tem na mãe a pressão do pediatra dizendo, sinto muito, está na hora dele comer grãos e pedaços, não pode mais continuar com essa sopa batida. E como é que ela alimenta? Qual relação que essa criança está tendo com o momento da alimentação, com o momento da refeição? Quais são os registros que ela está fazendo no sistema límbico dela? Então, isso, ela vai ter que mastigar, a mastigação é fundamental, é importante, nós vamos diversificar o cardápio, vamos chegar lá, mas devagar, passo a passo. Tem crianças que respondem mais rápido, tem crianças que não, mas é um dos objetivos, sim, que ela possa realizar todas as funções de forma competente e satisfatória. Então, aqui eu já falei, nós temos que ajustar os alimentos, as habilidades, então eu acho que isso, o fonodiólogo tem essa competência para olhar como essa criança está comendo, quais são os movimentos que ela faz, qual é a dificuldade dela, ela está lateralizando a língua ou está lateralizando o bolo alimentar? Ela está fazendo um movimento de amassamento? Puxa, ela tem três anos e ainda faz um movimento pós-terno anterior, então como ela vai comer carne? Como ela vai comer o brócolis que a mãe tanto deseja? Então vamos oferecer esses alimentos aí com a ajuda da nutricionista de outras formas, de outras maneiras em que a criança tenha habilidade e conforto, porque sem isso nós não conseguimos e definitivamente o progresso ele não é quantificado pelo número de mordidas, e é, hoje na sessão ele comeu três palitinhos, que máximo hoje eu consegui dar quatro, isso não é sucesso, não é sucesso. então repetindo e finalizando, nós precisamos sim desse cuidado individualizado, cada criança é uma, nesse sentido a abordagem integrativa e responsiva tem sido muito eficaz porque ela consegue visualizar, ela consegue respeitar a autonomia da criança, ela consegue capacitar a criança a se motivar internamente, de forma intrínseca e não extrínseca, é ir comparando com terapias comportamentais, que o sucesso é medido de acordo com o que a criança come, do número de mordidas, e existe sempre uma recompensa para isso, na abordagem integrativa e responsiva nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que a criança se automotiva, isso é baseado numa teoria de escrita, quando a importância dá automotivação para o sucesso, para a autonomia e para o desenvolvimento, né? Agora é muito importante compreendermos as causas e realizarmos um excelente diagnóstico, não dá para falar com a mãe e falar, ah, eu acho que é sensorial, vai para a T.O., ah, eu acho que é, não dá para achar, essas mães quando chegam nos nossos consultórios já passaram por dezenas de outros profissionais, eu não posso ser mais uma que vai dizer, ah, você está me falando, ela não pisa na areia, não gosta da grama, ah, vai para a T.O., isso não existe, você tem que acolher essa mãe, entender qual é a relação dessa questão sensorial com o cardápio que essa criança está comendo, qual é o momento da refeição, quais são as dores dessa mãe, é muito maior, né? E nesse sentido, necessita de estudo e experiência clínica, nós não tivemos e não temos ainda essa formação na graduação e nem nas especializações, nem nos aperfeiçoamentos, então nós precisamos, quem deseja trabalhar nessa área vai ter sim que estudar gastroenterologia, vai ter que estudar sistema sensorial, vai entender o que é processamento, vai entender de nutrição, vai ter que entender de uma série de aspectos que vão te capacitar para lidar com essa população, tá? É importante bastante experiência clínica, eu percebo que quem já tem mais tempo de experiência clínica, quem tem mais, a gente brinca, mais mão, né? De terapia, se sai muito melhor nesses casos. Esse trabalho é compartilhado com a família, então, por favor, quem se propor a trabalhar com crianças com dificuldades alimentares, as mães têm que ficar dentro da sessão, não tem mais essa de deixar a mãe na sala de espera e chamar um pouquinho no final para contar como foi a sessão, não, não, as mães entram e participam da sessão junto com a fone e com a criança, mas não é ficar sentada olhando no celular, enquanto a gente está trabalhando, não, ela é convidada, ela participa, ela come junto, ela realiza as modificações, ela me ajuda a fazer a massagem, eu preciso muitas vezes restabelecer essa conexão da criança com a mãe, que muitas vezes foi rompida pela dificuldade alimentar, eu preciso que ela veja que é possível que eu crie esperança nessa mãe e ela só vai criar essa esperança vendo, né? Então, ela é nossa parceira na terapia, ela, o pai ou quem for, né? Porque cada uma tem um contexto familiar e uma crença, então nós vamos ter que estudar sobre isso e entender para ajudarmos cada família, cada criança. Bom, então para finalizar, nós vamos mudar um pouco, né? Começar a olhar nosso papel de forma mais ampliada, entender que o nosso papel é tornar a criança capaz de participar da refeição em família com conforto e segurança. Nem todas as crianças vão comer tudo, nós não comemos de tudo, né? Mas o importante é que ela tenha um cardápio variado e principalmente que consiga se socializar no momento da refeição. eu acho que esse é o maior legado que um terapeuta alimentar pode deixar para uma criança, para as futuras gerações. Muito obrigada, aqui está o site do Instituto, nós frequentemente colocamos conteúdos de qualidade, relatos de casos e espero que tenham aproveitado. A aula está aberta aí a conversas. Eu falei que eu só podia ter 20 minutos, eu passei um pouquinho, foram para 33, né? Nossa, eu podia falar até mais. esse assunto que eu amo, eu posso falar que a noite inteira. É, mas é um tema muito interessante. Eu não recebi nenhuma pergunta específica, mas reforço para quem está assistindo, estamos sendo assistidas por 60 pessoas até agora, então, se vocês fiquem à vontade de mandar perguntas, mas já que esse é meu papel, eu vou fazer uma pergunta que me afeta muito clinicamente dentro da tua fala, que é como trabalhar esse contexto com uma mãe que trabalha o dia inteiro. Isso pode levar o estresse da vida moderna, da mulher moderna que quer ser uma boa mãe, que quer alimentar, eu acho que a alimentação ela é o segmento da gestação. Você tem o filho imediatamente e você amamenta. e se na amamentação já houve uma ruptura e em três meses teve que parar e começa a desenvolver essas dificuldades como você relatou. Hoje a gente tem esse perfil da mãe que não é ela que alimenta, é ela que proporciona as condições para o filho. E tem, às vezes, uma babá ou tem, ou não tem, fica na escola o dia inteiro até umas quatro da tarde, então ele vai poder ir na terapia lá pelas seis, então eu vejo sempre uma criança irritada, cansada e a família também. Todo mundo muito cansado, é um horário que eu nem gosto de atender, seis da tarde eu já acho que tem que parar. O pôr do sol, o cérebro já está começando, então é um contexto de realidade que eu imagino, eu vejo, comentei com você antes, quantos respiradores orais são olhados pela respiração e que sensorialmente estão inábeis para alimentação, não é para mastigar, como você diz, para se relacionar com o alimento. Então você está me trazendo uma proposta de terapia integrada com a família, então isso muda muito o nosso setting terapêutico, essa abordagem, eu queria que você explicasse um pouco mais esse contexto, aproveitar o nosso tempo aqui. Ótima pergunta, Adriana, acho que essa é uma... Precisa só um pouquinho, doutora Patrícia, se quiser parar de compartilhar a tela? Claro. Obrigada. Claro. Eu acho essa pergunta muito pertinente, porque hoje em dia nós vivemos uma situação bem complexa nas dinâmicas familiares, e muitas mães trabalham o dia todo, não tem tempo para levar as crianças, as crianças são alimentadas às vezes por avós, ou passam o dia inteiro na escola. Então, assim, nós sempre colocamos que tem que ter alguém junto com a criança na terapia, então tem que ter um cuidador. Muitas vezes é a babá. E nós temos parcerias muito fortes com as babás, por quê? Porque elas que alimentam, elas que nutrem, então o nosso elo inicial é com essa babá que vai levar no dia a dia. Nós sempre orientamos, por exemplo, nós fazemos reuniões, antigamente nós fazemos muito por Skype e tal, com as mães, em horários mais flexíveis, às vezes mais cedo ou mais tarde, e nós sempre pedimos para as mães que não conseguem vir acompanhar nenhuma sessão, que elas sempre vêm com um cuidador, que pelo menos uma vez por mês ela venha. Nós sempre, nesses casos, nós filmamos a sessão, parte da sessão, e mandamos por WhatsApp para as mães. Nós temos hoje um programa de coaching, então nós fazemos primeiros sessões de coaching com a família, antes de iniciar com a terapia propriamente dita. Então isso com a pandemia também foi muito positivo, porque o fato de começarmos o teleatendimento já aproximou muito essas famílias. para você ter uma ideia, Adriana, nós temos um caso que a mãe falou assim, não, eu quero continuar uma pelo teleatendimento e a outra, a minha sogra que vai levar para a babá, mas eu quero continuar porque eu estou conseguindo aproveitar essa outra. Então foi maravilhoso, eu nunca vi, ela quer uma presencial e uma online, porque é a única forma dela poder acompanhar o filho. Então nós fazemos, tem muitos pais que acompanham, muitos pais que acompanham, então nós temos isso. Então assim, nós tentamos fazer esse coaching inicial para preparar, para passar quais são os princípios do tratamento. Então uma família que não faz refeições em família, que não tem esse momento, como? Eu não vou julgar essa família, falar, mas por isso que não come, porque não faz refeições em família, porque nunca está em casa. Então para você ter uma ideia, nós temos famílias que não tem comida em casa, porque a criança estuda fora ou a avó leva o almoço o jantar, não tem nada, não tem nada. Então assim, tem água, tem leite, mas não tem. Quando a criança tem fome, ela dá uma mamadeira, porque tem mesmo a comida lá. Então nós temos que lidar com o universo, a criança que tem essa guarda compartilhada, também é complicado, a gente pede, um dia vem o pai, outro dia vem a mãe, aí o que falou para o pai, não falou para a mãe, a mãe não fala para o pai, aí a gente liga para a mãe, liga para o pai. Então nós temos uma proximidade muito grande com essas famílias, né? E nós falamos para elas também, Adriana, que assim, tem que estabelecer uma prioridade naquele período. Então nós entendemos tudo isso, mas tem que ter uma prioridade. Então muitas crianças vão logo cedo, antes de ir para a escola, muitas saem mais cedo da escola para poder fazer esse trabalho, e quando elas estão na escola o dia todo, nós entramos em contato com a coordenação, com a equipe de nutrição, para ajustar o cardápio, hoje em dia nós já temos um CID para a dificuldade alimentar, que nos permite intervir, no caso, se essa criança não come o alimento da escola, ou se ela tem uma alergia, ou se ela tem uma recusa, a escola tem que preparar ou permitir, normalmente eles preparam os alimentos aceitos pela criança. E tem casos extremos que tem que levar, porque a criança não come, mesmo se for feito lá, da mesma maneira. Então, assim, nós tentamos lidar com esse mundo moderno da forma que é possível, mas eu acho que o mais importante é esse acordo, essa primeira conversa que você tem com a família, porque tem famílias que falam assim, talvez não seja o momento para começar agora, não cabe, ou ele vai parar o judô, o balé, ou vai parar uma atividade, ou não vai dar, qual é a prioridade nesse momento? E aí a gente tem essa conversa muito franca com a família, sabe? É, por aí mesmo. É, e falar, olha, esse trabalho, o que a gente fala sempre é assim, Adriana, eu não vou consertar seu filho, não adianta se entregar, sabe aquelas que abrem a porta do carro e desce e depois vem buscar? Não existe isso na dificuldade alimentar, então a gente deixa muito claro, eu, meu papel não vai consertar, seu filho não tem nada de errado, nós vamos juntas tornar a refeição dele possível, e sem o seu compartilhamento, não posso vir toda semana, mas quem vai vir com ele? Ah, babá, quem é babá? Ou pai? E aí nós vamos criando esses, e a gente geralmente filma um pedacinho, grava um áudio, é trabalhoso, mas é assim. Vamos ver, né? Tem uma pergunta aqui do Rogério, Rogério Pinto da Silva, é, qual o momento que você se sente segura para testar o alimento barra textura que a criança não aceita? Olha, isso vai sendo construído com a criança ao longo da sessão, né? Então, conforme ela vai aceitando mais, eu preciso primeiro ver se a habilidade dela, a motor oral, já caminhou, se a parte sensorial, porque às vezes a mudança, eu escolher uma nova textura, vai depender também de todo o complexo que ela está vivendo, ela melhorou da parte sensorial, ela já está tolerando mais sabores, né? Então, às vezes a gente começa mexendo, mudando os sabores, mudando a apresentação e gradativamente nós vamos mexendo na textura. Então, por exemplo, se eu aceito uma textura só líquida, eu vou tentar, nem necessariamente eu preciso passar por todas as etapas, porque às vezes eu falo, essa criança gosta de coisa mais seca, então eu não preciso necessariamente passar para os grumos antes, sabe? Sim, eu não preciso, porque ela não tolera aquela textura. Então, será que eu vou colocar um crocante? E aí eu testo aquilo, mas testo de uma maneira lúdica, né? Na sessão. Ou será que um muffin, ela come bolo, talvez um muffin seja legal. Então, eu vou tendo esse raciocínio de acordo com o que ela tem no cardápio, tentando fazer aproximações e de acordo com a habilidade dela, que ela vai se mostrando mais aberta, mais fechada, para a gente entrar com o alimento novo. A Josiane colocou uma pergunta, qual a diferença do distúrbio alimentar pediátrico e do transtorno alimentar restritivo evitativo? Existe assim, o transtorno alimentar que a gente fala de TAR e o ARFID, ele foi, como é que fala, categorizado como um distúrbio psiquiátrico. Essa é uma grande briga nos Estados Unidos, é um grande problema, porque a partir do momento em que essas crianças, que têm os mesmos características, recuso alimentar, seletividade extrema, podem ter problemas sensoriais, mas a partir do momento que a sociedade de psiquiatria classificou o TAR como um distúrbio psiquiátrico, as crianças começaram a ser tratadas por psiquiatras e por abordagens comportamentais. Elas começaram a ser tratadas com remédios e com abordagens comportamentais. Eu definitivamente não acredito nisso, porque eles começaram a ser tratados como anoréxicos, como bulímicos, eles entraram nesse grupo no DSM-5, na última classificação. As características são as mesmas, eles são muitas vezes maiores, então é um diagnóstico que normalmente é dado para crianças um pouco maiores, e o problema desse diagnóstico é o tratamento, que aí vai mais para as questões psiquiátricas, mas no Instituto nós começamos a atender crianças acima de 5 anos, nós não atendíamos, mas devido à demanda, devido à necessidade de ver essas mães desesperadas que já tinham passado por diversas abordagens, nós estamos fazendo um intensivo de formação mesmo, porque é totalmente diferente, com a equipe, e agora já começamos a atender. Então é essa a diferença. Fabiana Pérez pergunta, como você disse, os estudos na área ainda são poucos, sugere alguma leitura sobre integração sensorial? A bibliografia em português é extremamente escassa, existe muita coisa em artigos, em publicações internacionais. Eu posso depois colocar, tem alguns livros sobre integração sensorial em português, que eu posso colaborar. E tem o meu livro, não vou deixar de fazer minha propaganda, esse primeiro tem um capítulo que fala só sobre dificuldades sensoriais voltado para alimentação, e aí tem umas referências, da Jane Eyres, todo do pessoal que fala sobre dificuldades sensoriais, que abordam mais o processamento, tudo. A Sarita Miranda, Patrícia, qual o respaldo legal para intervir na escola, no caso da criança que não aceita o alimento da escola? Então, normalmente, nós entramos em contato com a organização e falamos com a nutricionista. No Instituto, nós temos uma nutricionista também, tá? E o respaldo legal é que a criança, isso não é frescura, né? Se ela for diagnosticada como um distúrbio alimentar pediátrico, como a dificuldade alimentar, isso é um problema de saúde da criança. Então, a partir do momento que ela tem um código, que é o R63.1, ponto 3, a escola é obrigada a se adequar a essas condições alimentares da criança. É como se a criança tivesse uma alergia alimentar. Ela não pode comer determinados alimentos, né? Ela tem uma dificuldade alimentar, tá? Esse código, ela não come porque ela não quer ou porque ela é fresca. É porque ela tem uma dificuldade, ela não consegue lidar com aquelas texturas, ela não consegue sentir o cheiro daqueles alimentos, porque ela é muito desconfortável sentar com outros amigos comendo, né? Então, o respaldo legal é esse. Nós fazemos um relatório, colocamos o CID, justificamos qual é o cardápio, quais são as necessidades e as possibilidades dessa criança comer. Muitos pais, fazendo um paralelo, não querem colocar os filhos na escola, por exemplo, porque eles não mastigam ainda. Eles já são crianças maiores. Eles têm medo do engasgo, né? Porque tem crianças que põem na boca. Então, os pais ficam muito cautelosos. E aí, nós temos que fazer um relatório também alertando que essa criança não pode receber alimento sólido, porque ela vai engasgar. Então, esse respaldo, entendeu? De compreender que é uma dificuldade e não uma frescura, não só um comportamento, que tem uma história por trás. E, no caso, todos os pacientes de vocês no Instituto são atendidos interdisciplinarmente. Sempre tem a nutricionista, a fono. A nutricionista entra nesse papel da escola também, junto com a fono? Entra, normalmente sim. Entra porque a gente vai ter que fazer ajustes, né? Não existe uma regra. O paciente passa por todos os profissionais. O que existe, assim, de acordo com a necessidade do paciente, nós vamos direcionando. Então, se na avaliação eu já identifiquei que ele tem questões sensoriais, a T.O. analisa o perfil sensorial e aí ela vai, faz essa avaliação. Tem crianças que chegam e não há absolutamente condição de mudar o cardápio dela. Ela come dois alimentos, três, come cinco alimentos. Então, assim, extremamente inflexível, rígida, então não tem como mexer. Então, primeiro eu preciso criar todo um cenário, aí passa, às vezes, dois meses, aí vai lá para a Diandra Nutricionista que ela vai ajustar o cardápio e o que é legal de ter a Nutricionista, que eu posso falar assim para ela, ela fala assim, vai, me fala aí a habilidade. Eu falo, olha, ela não lateraliza a língua, ela não amassa. E aí ela já sabe, ela me ajuda no que ofertar para a criança. Entendeu? Fibra nem pensar, tal, tal, tal. E aí eu não sei, eu não posso tirar a nutrição dessa criança, mas aí ela faz os ajustes, né? Então, eu falo, ela está tudo nos muffins, tudo bolo. E aí ela faz muffins salgados, ela faz bolinho de arroz com arroz, então ela vai criando, desenvolvendo receitas, como a gente já fez até um biscoito de carne, uma coisa surreal, é feito com caldo, com a massa de couve-flor, enfim, eles amam crocantes. E normalmente crocantes são alimentos mais açucarados, mais industrializados. Então, a gente acaba tendo até que descobrir uns crocantes saudáveis, testar, fazer para melhorar a nutrição. Da mesma forma, a psicóloga, que não é uma regra, mas em muitos casos é necessário. Ah, sim. Que você fez uma fala muito interessante, que eu gosto muito, que é o comportamento é um sintoma de algo que não está bem. E o comportamento, muitas vezes, ele é que fala o que está acontecendo. E, em cima desse raciocínio, a gente sabe que a imitação é um fator preponderante para o aprendizado da... A imitação dos seus pares, seja comer em casa com seus pais e comer com seus amiguinhos na escola. Então, tem aquela criança que, na escola, come tudo. A escola não reclama de nada. Tudo que é ofertado, aquela criança come. Mas, em casa, não. Em casa, ele não come o que a escola fala que ele come. E eu sempre pergunto, mas você já pediu para a escola filmar ele comendo para você? Pede dois minutos de videozinho de celular para ela passar rapidinho. Você vê como é que é o teu filho comendo, né? Como é que vocês trabalham isso? Porque, com a mãe entrando na sala, o papel dela cresce muito. E quando a mãe não entra e está um cuidador, a imitação, ela tem um... Quem é que ele tem que imitar? Para poder aprender. Quem é que a criança escolhe? Ele que elege isso, né? Então, isso... Não, a pergunta é muito inteligente e muito interessante também, né? Por isso que o primeiro passo é trazer a criança à mesa. Não tem como. Se a criança come com distrativo, porque, às vezes, na escola, ela está ali num ato social, ela está vendo os amigos, ela tem uma interação. e, em casa, por exemplo, ela é alimentada na frente de um tablet ou ela tem uma situação que é muito diferente do dia a dia dela, né? Da realidade. Então, o primeiro passo é levar essa criança à mesa com o que ela aceita inicialmente. Não dá para eu trazê-la à mesa colocando o que eu gostaria que ela comesse, porque senão não vai para a mesa, né? Exato. E aí, vendo, sentindo o cheiro, se aproximando de forma gradativa e com o trabalho, a ideia é que ela se crie essa motivação e se sinta motivada a começar a fazer pequenas experimentações, né? Mas isso é fundamental. O primeiro passo é a refeição em família. A gente não... E, muitas vezes, outras vezes, teve um caso muito interessante que a gente pediu para babá. Então, a babá, hoje, na hora do lanche, ela vai tomar um iogurte diferente que a gente estava tentando trabalhar com a criança. Nunca tinha feito isso. A babá nunca comia na frente da criança, né? Na hora das refeições dela, ela se retirava. Pois ela começou a comer e a criança ficou super interessada e pediu para experimentar. Quer dizer, ela só pediria para experimentar se ela visse aquilo, né? Se ela nunca tivesse contato com crianças que... Quantos alimentos os pais referem que os filhos começaram a comer a partir deles comendo? Sem intenção nenhuma. Sem intenção nenhuma. Então, isso é... Essa imitação é incrível. A gente tem um caso de uma criança dentro do espectro que ela só tomava líquidos, uns shakes, e um dia o pai saiu com ela para passear de bicicleta, que aqui, nos finais de semana, fica aberto para os passeios, e aí estava calor e tal. Ele parou num barzinho, assim, pediu uma cerveja e pediu uma porção de batata frita. e começou a comer. O menino não come nada, nunca comeu, ele nem oferece mais. Começou a tomar, comeu, e não estava lá. De repente, a hora que ele olhou, a criança pegou e começou a comer. Ele começou a chorar, entendeu? Então, assim, ele só comeu porque ele estava junto e ninguém impressionou, e ele viu, deve ter sentido aquele baita cheiro da batata frita, e ficou interessado e pegou e começou a comer a partir de então batata frita. Então, entende? Isso que você falou é importante também, e é por isso que a gente tem a família aí como grande parceira. Como última pergunta, que já estamos fechando o horário, para vocês, desse conceito de trabalho, vocês valorizam também, ao sentar na mesa, a questão da postura, apoio de pé, para ter membros superiores liberados, para que ele tenha um aproxio sensorial de visão, de tato, de audição, porque ele está estruturado numa cadeira adequada, e não nas cadeirinhas que os pés ficam balançando. Qual é a importância que vocês dão para isso? Ai, a Diana, adoro você, né? Danada. É total, é total. Olha, quais são as prioridades do corpo? É outro mito que nós temos com relação à criança que quer comer. Todos os pais falam, mas comer é prioridade, comer... É instinto. A primeira é a respiração. Então, entre respirar e comer, a criança vai respirar. A segunda é postura corporal. E a terceira é comer. Sem arrumar essas duas antes, impossível a criança desejar comer. Então, é essencial que a criança tenha uma boa postura. Muitas crianças não gostam mais de sentar na cadeirinha, porque já foram muito forçadas, mas nós criamos outro tipo, adaptadores, apoio para o pé, sim. Tem criança que vai comer assim. A postura é essencial. Nós pedimos vídeos, fotos, orientamos, falamos do instituto, vai, não tá bom, ajusta, compra a almofada firme e põe aqui, põe ali. Isso é essencial para que a criança tenha autonomia, liberdade dos bracinhos, possa ver, possa cheirar. Então, isso é essencial. Fique próximo à mesa, né? Porque às vezes tem uns que ficam longe, não conseguem, tira o bandejão, aproxima, põe os bracinhos, os ângulos. Então, a postura é essencial. Essas duas coisas. Mesmo os neuropatas, né? Que estão tudo assim, pós-postura, como é que vai comer? Não tem. Não tem. Tem que criar ajustes, tem que facilitar a postura para a criança ter a possibilidade para comer. E ser um momento, na medida do possível, de compartilhar, né? A criança poder conversar, falar, estar estruturada e ver os pais comendo, né? Porque tem família que os pais comem numa mesa, a criança em outra, ou a criança come em X horário, os pais em outra. Então... Temzinhas laterais, que eu quero quebrar todas. Mas... E a criança come na mesinha, ai, não é bem. É, não, isso, eu acho que é aí, é uma coisa que faz a gente fazer a reflexão de que o comportamento é um sintoma. Sim, com certeza. Não é o problema principal, ele está denunciando que algo não está bem. Exato. E o caminho da alimentação, eu acho que é uma coisa compartilhada entre todos que convivem com a criança, não é a mãe. A mãe, ela tem o início, ela tem a gestação e tem a amamentação. E, assim, para aproveitar você aí, sobre a imaturidade sensorial, como você vê a visão dos pediatras, se tem aceitação, se os pediatras estão entendendo essa... Porque tem muito pediatra que tudo é normal até seis, sete anos e depois a gente vê aí a dificuldade deles verem um freno e dá importância para esse freno, né? É uma área que a gente interage muito, mas que a gente precisa ter mais respaldo, eu sinto, né? Porque vem deles. E o pediatra é o mentor da mãe, né? É aquele que dá o apoio maior. Se vocês também têm intervenções diretamente ao pediatra para orientar ou pedir ajuda, não sei. No primeiro momento, os pediatras não acreditavam muito no que eu estava falando, né? Era uma coisa meio de antena, ninguém sabia, dez anos atrás, nem imaginava essas coisas. e eu consegui a confiança dos pediatras através das mães, que as mães que voltavam lá e diziam, olha, doutor, ele está comendo, ele está mastigando, olha, né? Porque o pediatra ainda tem uma visão restrita com relação ao crescimento, ao peso, né? O status nutricional, assim, o pôndulo estatural. Então, com esse trabalho, nós começamos a mostrar, através dos trabalhos que nós fazíamos, como era isso. E eu fiz, eu posso confessar, uma enorme investida nesses profissionais, em termos de conhecimento, de mandar material, de escrever, de... E aí, com isso, também fui sendo muito convidada para participar de eventos e de reuniões com os pediatras, né? E lá eu pude mostrar os casos, discutir. Então, eu acho que, assim, um dos nossos papéis também é divulgar esse trabalho, né? Mostrar os resultados, publicar mais, para que a gente consiga... Por isso que eu falei, né? O Leon não está aqui hoje, mas eu falei para ele, é uma área que a fonoaudiologia vai criar uma intersecção com um número infinito de profissionais, né? A gente está muito próximo das teórias, nós estamos muito próximos das nutricionistas, dos pediatras, dos gastropediatras. Então, eu acho que, assim, a gente tem cada vez mais sido convidada para escrever um capítulo num livro, sabe? Eu acho que o trabalho está começando a ser melhor aceito, mas ainda precisa muita pesquisa, porque não tem ainda muitos artigos científicos sobre alteração no processamento sensorial em crianças típicas. Tem muito em autistas. mais desse termo também, crianças típicas. Tem aqui, agora eles perceberam que está no final, veio umas perguntinhas aqui, a Camila Naves, o pique-íter, acho que ela falou, pique-íter, é classificado como tare ou não? Não, o pique-íter é seletivo, uma criança seletiva, que tem uma seletividade. A seletividade, assim, a criança, ela come de todos os grupos alimentares, ela não deixa de comer nenhum grupo, nenhum grupo alimentar. Então, ela come, por exemplo, ela come frango, mas não come peixe, não come carne, entendeu? Então, ela come de tudo, mas ela é seletiva. Ela come macarrão só se for o parafuso, o feijão da casa da mãe dela, mas ela não tem nada assim que, não tem uma questão sensorial, não tem questões assim, é uma seletividade mesmo. E emenda aqui na Rosângela Lemos, qual a diferença entre seletividade alimentar e distúrbio alimentar? Exatamente isso. A criança com distúrbio alimentar pediátrico, ela come no máximo 20 alimentos, no máximo, é uma criança que não come alimentos apropriados, para a idade dela. Então, por exemplo, é uma criança de 3 anos que não come sólido, é uma criança de 10 meses que ainda não aceita grãos. Então, ela tem uma inadequação, ela não come exatamente aquilo que ela deveria comer pelo status dela, ou ela pode ter falta de um grupo alimentar inteiro, então, aquela criança que não come nenhuma carne, nenhuma fruta, ou são crianças que têm traumas, temos muitas crianças com trauma, então, uma criança que teve um engasgo, que teve uma manipulação, ou foi pós-cirúrgica de um período prolongado, então, ela pode ter um trauma, então, isso é muito comum também. E já existe algum protocolo de avaliação para as dificuldades alimentares? Pergunta Raiane Barbosa. Ótima pergunta. Como esse, até a Marcia, que é uma professora americana, falou esse fim de semana no webinário, nós não temos um protocolo, não temos nada rígido, nós temos um guideline, nós temos uma sequência do que nós perguntamos, do que é importante você conversar, mas ela é uma conversa muito intuitiva, porque a partir do que o pai fala, você vai costurando e vai compreendendo, não é pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. A Luana Casari pergunta para você falar um pouquinho sobre estratégias lúdicas de interesse no alimento. Olha, o primeiro ponto para você pensar numa estratégia lúdica é você compreender o que essa criança come. Nós sempre começamos pelo alimento que a criança come. Se ela não gostar de nenhum alimento, se ela for totalmente aversiva, começa com a água, porque a água é um meio fluido, é um meio que todas as crianças gostam, que normalmente não tem sabor, não tem cheiro, então muitas vezes nós começamos com a água, com a água saborizada. Agora, se ela é uma criança que aceita crocantes, você pode brincar com esses crocantes, esfarelar os crocantes, apresentar diversas maneiras desse mesmo alimento para ela. Então, por exemplo, se ela come determinado, se ela come um crocante específico, se ela gosta de biscoito de maisena e você quer expandir para outros biscoitos, você pode quebrar esse biscoito de maisena, colocar em mini potinhos, você pode comer esses, você vai trabalhando variações, mudanças desse mesmo alimento. Então, você pode, agora vamos brincar de comer esses farelinhos com a colher, agora vamos pegar com o dedo, agora vamos espetar. Então, você vai criando, agora vamos fazer um caminho aqui para o carrinho e nisso ela vai, aí você não vê se estoura, nossa, estourou, bomba. Então, você vai criando brincadeira sem nunca fazer com que ela, ah, você não vai se alimentar, você não quer, então você faz e ela vai por imitação, pela curiosidade, com a motivação intrínseca, fazer. Mas a gente parte do alimento que a criança aceita, não vai falar assim, hoje eu vou trabalhar com abacate, amanhã com a manga. Não, vejo o que ela come e a gente fala, ponto de partida, starting point, qual é o ponto de partida e sempre começa por ela se sentir confiante, criar uma relação positiva com você, né, e aí você podendo desencadear. E a última pergunta é que a criança que não tolera nem o cheiro durante a preparação do alimento. Então, aí você precisa entender se essa dificuldade é sensorial, né, ou se essa dificuldade é decorrente de um trauma. Às vezes a criança não tolera porque vem aquela memória do que ela tem que comer e tal. Então, existem várias estratégias para isso. Normalmente, quando a criança não tolera o cheiro, nós começamos muito lentamente. Então, se ele for sentar à mesa, mantém as travessas tampadas, longe dele, para que isso não seja muito aversivo, né, então a gente vai começando gradativamente, isso é um processo de dessensibilização. então ela vai começar, né, bem longe das travessas, afastado, e gradativamente vai estimular muito o olfato, cheirar várias coisas, não necessariamente aos alimentos. Cheira o perfume da mamãe, cheira o shampoo na hora do banho, cheira a florzinha, cheira as hortaliças, para ir num processo de dessensibilização. Agora, se essa criança dentro do espectro autista, se ela tem uma desordem sensorial, aí precisa trabalhar como um todo com a T.O. Muito bem, doutora Patrícia. O que a GED escreveu? Tem perguntas de casos que as crianças comiam normalmente e depois passaram a apresentar recusa. Isso é muito comum. O que você tem? É muito comum. Principalmente, tem uma fase que as crianças ficam mais seletivas ao redor dos dois anos, em que elas percebem aquele terrible chew, que elas acham que podem, que percebem que elas têm mais autonomia e, às vezes, tudo aquilo que elas comiam, elas passam a rejeitar, a selecionar. Tem esse caso que vai muito da família reofertar, ofertar de formas diferentes, assim, aquela rosa, feijão e seleta de legumes. A criança de dois anos, ela não tem mesmo interesse por aquele alimento. Então, que tal fazer um chips? Que tal fazer um muffin? Que tal fazer um finger food que ela se sinta mais atraída? Existem mesmo crianças que comiam, a mãe fala, ela comia de tudo, e agora parou de comer. Então, vamos entender, passou por algum problema gastrointestinal, a família parou de ofertar, agora tem o extrativo, então, existem várias, várias questões, mas, normalmente, esses fatores são importantes. A idade, e depois você começa a ter uma relação negativa com os alimentos por conta da, da forma de preparação ou do interesse, da motivação para o comer. Giedri, a gente está no tempo? Está, não é? Sim, sim, estamos. Foi já mais de uma hora de atividade e com tantas informações importantes e relevantes, nós temos certeza que se continuássemos aqui, por mais meia hora, uma hora, continuaríamos recebendo perguntas, porque é um tema que realmente traz ainda muitos questionamentos aos profissionais, né, e principalmente aos familiares, aqui nós tivemos algumas questões que foram colocadas em relação aos próprios filhos, né, uma questão até que eu achei importante sobre a dieta cetogênica que a criança passou a fazer e depois disso passou também a apresentar dificuldades, então, tem vários relatos aqui de dificuldades que as mães tiveram com os seus filhos, né, então, o quanto foi importante estarmos com a Patrícia hoje, não sei se a Patrícia gostaria de comentar mais alguma coisa para fechar, as informações que você gostaria de apresentar para que nós possamos realizar outras atividades junto com a Patrícia, né, junto a Abramo, junto a Sociedade Brasileira de Fonodiologia, para que nós possamos ter formação, né, oferecer formação também a todos os fonodiólogos que trabalham com as questões da alimentação, então, deixo em aberto para a doutora Patrícia falar um pouco sobre esses pontos que eu citei. Não, eu só agradeço a oportunidade, né, um órgão tão importante aí da nossa classe, a Pri, para que possamos falar sobre as atividades alimentares, é uma área nova ainda aqui no Brasil, que eu considero nova, poucas pessoas têm formação, mas tem um potencial gigante, e é isso, vamos estudar, vamos, acho que tem muito ainda a se discutir junto ao conselho, junto às associações, né, criar esse espaço de formação de atuação, porque o campo de trabalho do fonodiólogo só tende a crescer, precisamos fazer isso de forma cautelosa, de forma cuidadosa, para que também não, não é prejudiquemos, que a gente consiga fazer um trabalho que tenha uma ressonância e um resultado positivo, eu acho que esse é o mais, né, é o mais importante, a gente não consegue resolver todos os casos, mas que a gente consiga fazer o nosso melhor para que essas crianças possam se beneficiar e a família, e é muito gratificante. Muito obrigada. Eu queria fazer um fechamento em nome da Abramo, primeiro agradecer a parceria com o departamento de M.O., que somos todos juntos pela M.O., sempre, né, isso só está fazendo todo mundo crescer, mas eu me lembro, numa Abramo, que a Patrícia fez um workshop com a gente, tinha maçã, iogurte, bolacha, e você abriu a aula fazendo um depoimento que você acabou indo para essa área, mas que você teve um momento da tua carreira, você falou, e agora? Cansei de fazer isso, né, eu me lembro de ser contando, eu assim, não, acredito, né, mas aí a gente vê que a vida, ela traça caminhos que a gente não imagina, pensa no teu doutorado e o que você hoje está falando, o que é esse trajeto que você fez e hoje a gente está vendo aí aqui você veio, né, não tem parada, tem reflexão para amadurecimento e crescimento, e é isso que a gente está vendo aqui, você veio de estudos científicos básicos e chegou aí nesse Instituto de Desenvolvimento com uma visão global da criança, trazendo essa ideia importante que quando a gente trabalha com neurológica a gente olha muito esse todo, mas na criança típica, não, a gente olha mais segmentado e vocês estão trazendo a importância dessa visão integrada de olhar sempre o todo e que muitas vezes um distúrbio alimentar você nem olha para a língua, você está indo no tato, na visão, no alimento, no olfato, no que é sensorial e que é nosso também, é próprio da fonoaudiologia. Então, o quanto que uma reflexão de carreira, Patrícia, fez o seu caminho mudar, até me emociona. Fazer tudo isso, isso aí é crescimento, é isso que eu falo que são as fases da vida que fazem as ideias geniais, né, e você trouxe aí o seu marco para a fonoaudiologia em definitivo, não só com pesquisa, mas com uma coisa de, com uma generosidade enorme de compartilhar o conhecimento e a gente está podendo continuar aprendendo com a tua experiência. Eu estou, eu sou assim, entendeu? Nossa, quem é da Abrão me conhece, sabe que você me emociona, eu capturo isso e realmente eu falo, olha que ela veio na vida, agora seu papel é muito importante, você não teve um final, você teve uma reinvenção, um recriar, um renascer muito bonito. Parabéns. Muito obrigada, estou emocionada. Eu agradeço a oportunidade de estar nessa hora aqui com vocês, muito gostosa, né, e de estar cada vez aprendendo mais, foi muito bom, Patrícia, parabéns mesmo pelo teu caminho. Muito obrigada pelo carinho, pelas palavras e seguimos juntas, é o que eu falo, seguimos juntas, temos muito grito. Sempre juntas, é isso aí. É meu, eu só fui um canal aí para trazer, isso é nosso, a gente vai construindo muitas coisas juntas, é o que eu mais desejo, tá bom? Muita, muita gratidão à doutora Patrícia, à doutora Adriana, a todos que estiveram conosco, acompanhando esse momento tão importante e único em que estamos aqui refletindo sobre os nossos fazeres e principalmente projetando o futuro da nossa profissão de forma tão especial, com a contribuição da doutora Adriana e da doutora Patrícia. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, encerro essa atividade desta noite como sendo, na verdade, a abertura de muitas atividades, como a doutora Adriana vai comentar. Isso, só para lembrar, 24 de outubro nós temos o curso da Patrícia, pela Abramo, Recuso Alimentar na Infância, todos que estão no Vendo estão convidados, as inscrições estão abertas, já estão, já temos bastante inscritos e vamos crescer junto nisso. Aí nós vamos ter três horas de Patrícia Junqueira. Faz parte, participe da Abramo. Nós estamos querendo mostrar a motricidade orofacial com essa visão integrada que a gente está crescendo nisso. Eu fico muito feliz de ver a MO tão integrada que era uma coisa que eu sempre sonhei de ver, essa coisa mais harmônica, não o mito da grande boca, e sim olhar para o ser humano que te procura. Não é mesmo? Perfeito, perfeito, doutora Adriana. E também teremos atividades com a doutora Patrícia Junqueira no nosso congresso ampliado. O nosso congresso não termina no dia 10 de outubro, ele termina dia 9 de dezembro. Então, nesse período de congresso ampliado também teremos atividades com a doutora Patrícia Junqueira, sua equipe. Então, como comentei, vamos encerrar essa atividade que representa o início de muitas que estão por vir. Muito, muito obrigada. Um beijo grande no coração de todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.